Oi gente, eu sou a Duda e hoje nós vamos conversar sobre Guerra do Velho, de John Scalzi, publicado pela editora Alaph. Guerra do Velho é um livro de ficção científica publicado em 2005. Eu não sei por que, ao longo da leitura, eu estava com a sensação de que era um livro mais antigo e eu me perguntava a todo momento por que ele ainda não havia sido adaptado para o cinema, porque eu acho que é um livro que tem potencial para tal, acho que funciona muito bem num filme, num formato cinematográfico. Mas aí eu me dei conta, no final da leitura, que ele é de 2005, então assim, é relativamente novo, ainda tem tempo para uma adaptação. As pessoas da Terra, quando completam 75 anos, podem se inscrever para defender a Terra de ataques alienígenas. Elas se inscrevem nas forças coloniais de defesa. O problema é que elas não sabem muito bem como é que funciona esse processo, o que vai acontecer, como senhores e senhoras de 75 anos, já no final da vida, né, alguns bem debilitados, podem ser de alguma serventia numa guerra contra alienígenas fortificados. Então todos eles têm em mente, claro, que deve oferecer alguma tecnologia, deve existir alguma tecnologia avançada que, de uma forma ou de outra, os torne aptos para combater numa guerra. E, obviamente, isso é um atrativo muito grande para muitas pessoas. As forças coloniais de defesa têm uma independência, assim, da Terra, do governo da Terra. Na verdade, eles estão extremamente avançados no quesito tecnologia, porque eles estão em contato com outros, com seres alienígenas, já aprenderam coisas muito mais avançadas do que as pessoas aqui poderiam sequer sonhar. Então o início do livro está muito bem descrito aqui atrás, né, que ele vai falar o seguinte, No meu aniversário de 75 anos fiz duas coisas. Visitei o túmulo da minha esposa, depois entrei para o exército. Esta é a fala do John Perry, que é o protagonista do livro. O livro inteiro é contado em primeira pessoa, então nós estamos na pele do John Perry, esse senhor de 75 anos, que se alista e logo no primeiro capítulo ele já está indo, né, para o espaço, enfim, é o início dessa sua jornada. Ele é um livro bem acessível, assim, a qualquer pessoa, ainda que ele realmente forneça explicações científicas. O autor procura, né, nessas inovações tecnológicas bem avançadas, né, muito à frente do que nós temos hoje, obviamente, é que ele já tem os saltos espaciais, eles já viajam pelo espaço. O John Scalzi realmente tenta explicar o funcionamento por trás das inovações tecnológicas dele, e ele não explica de uma forma chata. É uma linguagem muito acessível. Eu acho que este livro, na verdade, tem mais foco no personagem mesmo, na jornada do herói, até no sentido mais emocional mesmo, assim, na relação que ele tem com os amigos, que ele faz assim que ele chega lá. Existe esse laço de amizade, as formas como ele pensa na sua ex-esposa. E eu acho que isso é uma coisa que aproxima o leitor do personagem do livro, né, por mais que seja num universo tão diferente do nosso, assim, com todo um aparato tecnológico e avançado por trás, algo tão fora da nossa realidade, até num quesito militar, né, ele vai mostrar o treinamento desses personagens, a hierarquia, enfim. Então, por mais que tenha tudo isso, como o foco é no personagem, a gente percebe o que se passa em sua cabeça, em seus medos, enfim, ambições, anseios, relacionamentos, que se torna mais acessível a todos, né, porque não é tão difícil, assim, se identificar com a forma que o personagem encara as coisas. Tem um ar até meio cômico de início, eu senti mais isso, na interação dele com os amigos, nas coisas que ele pensa, às vezes tem esse escape mais cômico. Não que seja um livro engraçado, eu não diria que é engraçado, talvez ele tente ser engraçado até, em alguns, mais engraçado do que ele de fato é, mas ele tem umas partezinhas divertidas, sim. Mas, por exemplo, se eu for comparar isso com O Perdido em Marte, que é, de fato, um livro muito engraçado, que eu até diria que tem uma veia muito cômica, esse aqui não chega tanto, mas ele é um livro mais leve nesse sentido, assim, mesmo numa atmosfera pesada, com muitas mortes ao redor, e toda essa questão dos aliens, vai lá até ser dito o desenvolvimento da cultura de diferentes espécies que o autor criou em poucas partes. Eu achei essa parte bem interessante também, e ele desenvolve toda uma forma de vida para eles, assim, como às vezes as coisas não são o que aparentam, alguns grotescos são pacíficos, outros não. Uma coisa que creio, o John Scalos não considera tão importante, é descrever o físico dos personagens. E aqui eu não estou me referindo a certa modificação que acontece, porque eu não quero entrar em muitos detalhes, né, porque só é dito depois, eu achei interessante, tem um impacto ali, em certo momento, mas eu me refiro ao físico de cada um deles, especificamente. Ele apresenta um grande número de personagens, assim, ao longo do livro, e não é descrito, assim, físico para nós imaginarmos de alguma forma. E não estou falando aqui das diferenças entre espécies, eu estou falando, assim, do físico mesmo, sabe? De certa forma, essa falta de caracterização dos personagens, às vezes me confundia no sentido de que eu não fazia uma imagem mental daquele personagem específico, e daí depois outros eram mencionados, aí eu tinha que pensar qual era esse aí mesmo. Em contrapartida, ele traz alguns detalhes que fazem a parte da ficção científica funcionar, ele tenta explicar, desenvolver algumas ideias, ainda que essas ideias não sejam possíveis no nosso mundo, né, mas ele tenta desenvolver a matemática física por trás dessas ideias. Ainda que tenha esse caráter militar, ele também vai abordar alguns outros assuntos, né, como a própria jornada do Arã, que eu mencionei para vocês, né, em relacionamentos e tudo mais, mas também no sentido do envelhecimento, né, da maturidade adquirida, até ele vai desenvolver um pouco mais isso, quando der afrontado com outros personagens mais próximos ao final do livro, em relação à forma de ver as coisas, de pensar o universo. E também algo que é tão comum em vários livros de ficção científica e tão interessante, que é o que nos faz seres humanos. Qual o real significado de ser humano? Dependendo de algumas modificações, eu sou menos ou mais humano? Será que é isso mesmo? É o externo ou o físico que conta? Enfim, ele passa um pouquinho por isso, nada muito aprofundado, como em alguns outros livros que vão abordar um pouco mais, mas essa parte é interessante e é algo que está presente em vários livros de ficção científica, que eu acho tão legal, né, uma reflexão mais existencialista e filosófica nesse sentido. O John Scalzi fala que teve uma influência muito grande do Highline, acho que é simples o nome dele, não faço a menor ideia, do Tropas Estelares. Este livro serviu como inspiração, em vários sentidos, segundo o próprio autor, para descrever Guerra do Velho. Eu não posso falar em quais sentidos isso se aplica, porque eu ainda não li Tropas Estelares, mas ele menciona, assim, ao final, nos agradecimentos, e se você for pesquisar na internet, você vai ver claramente, né, que o John Scalzi sempre foi um grande fã do autor deste livro. Seis livros já foram publicados, este foi publicado originalmente em 2005, e ele concorreu ao Prêmio Hugo de Melhor Ficção Científica e Fantasia. Não ganhou, mas o John Scalzi ganhou já o prêmio posteriormente por outros livros. Este foi o livro de estreia do autor, né, fez sucesso como livro de estreia. Ele acabou expandindo o universo deste livro em vários outros. O próximo volume é a Brigada Fantasma, seria este o título, a tradução literal. Não temos este título já em português, mas seria Brigada Fantasma, que quem lê o livro vai entender, né, do que se trata. E foi publicado em 2006. O autor até seguiu um cronograma bem produtivo em relação às sequências, porque ele escreveu a continuação em 2006, depois o The Last Colony, em 2007, o Zoe Stale, em 2008, The Human Division, em 2013, e o último que foi publicado da série é o The End of All Things, de 2015. E eu creio que a Aleph irá trazer também para o Brasil. Eu fiquei levemente curiosa pelos próximos. É um livro que funciona como livro único, não no sentido de que não tem mais a ser explorado. Tem sim. Mas também não é aquele negócio que você termina se necessitando. Nossa, eu preciso de uma continuação. Ele não possui exatamente um cliffhanger que deixa o livro em aberto. Ele, se você não quiser dar prosseguimento, você pode tranquilamente, mas ao mesmo tempo, se você quiser, acho que vai ser interessante, no sentido de que o autor expandiu muito mais da ideia inicial desse livro. Eu fiquei levemente curiosa. Eu creio que eu vou continuar lendo, mas, por mais que tenha sido um livro legal, não é dos meus preferidos, de ficção científica. Eu acho que a ideia é legal. A premissa do livro é muito interessante, é curiosa, e o autor consegue desenvolvê-la satisfatoriamente no quesito entretenimento. É um livro interessante. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês já tiverem lido Guerra do Velho, deixa aqui embaixo o que você achou, ou sei lá, se você quiser ler. Vamos conversar sobre o livro. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir aqui embaixo. Se inscreva no canal, caso ainda não seja inscrito. Beijos a todos e até a próxima.